O vereador mais votado de Umarama, Noel Dupão, será o presidente da Câmara Municipal nos próximos dois anos. A eleição aconteceu em uma sessão na manhã de sábado, 15 de dezembro, no plenário da Casa de Leis. Teve início às 10 da manhã. Foi apresentada uma chapa única para concorrer à mesa diretora. Composta por Noel Dupão, presidente, Ana Novaes, vice-presidente, Matheus Barreto, primeiro secretário e Jones Vivi, segundo secretário, a chapa foi eleita por seis votos a zero. Eu estou muito feliz, né? Eu nunca fui presidente, fui eleito hoje, uma grande vitória para a medida de hoje. Estou muito feliz por isso. E eu como presidente da Câmara, vou lutar pelos vereadores, pela Câmara e pelo povo. Porque a gente foi eleito pelo povo, né? Não olhar muito para a base, defender muito base. E sim, lutar pela Câmara independente, né? Lutar pelos projetos da Câmara, né? Que vêm para cá. Vamos analisar com cuidado, né? Para que o município venha ganhar com isso. Para a candidatura de Noel, articulada pelos vereadores da oposição, foram levados em consideração alguns fatores. Ana e a oposição tinham apenas quatro votos garantidos e precisavam de cinco para conseguir pelo menos um empate. Ao atrair Noel do Pão, ganharam o voto que faltava e com uma vantagem. O regimento interno da Câmara Municipal diz que se houver empate, leva à presidência o vereador mais votado pela população. Aqui cada um deles defende o seu posicionamento. Isso tem que ter, né? Esse lado, né? Tem que ter a oposição, a situação. Mas eu não quero defender nenhum lado, nenhum outro. Eu quero lutar pelo povo e lutar pelos meus vereadores. Principalmente, os vereadores me abraçou. Mas mesmo que eles não me abraçou, eu luto por eles também, mas mais por esse que me abraçou, que confiou em mim e que acredita no meu trabalho. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é uma chapa de consenso. Muitas vezes as pessoas vão falar, ah, mas o Noel do Pão. Eu falo, o Noel do Pão é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Mas terá todo o nosso suporte, o suporte jurídico, o suporte político, para que possa realizar um excelente trabalho. Os vereadores Marcelo Nelly, Júnior Seranto, Nilton Soares e Ronaldo não estiveram presentes na sessão e não participaram da votação. Não houve justificativa. Deve haver uma justificativa, mas é livre, né? É liberdade, a democracia é assim. Então, havendo quórum, a gente tocou a sessão, como é o regimento, mas eles são livres de poderem participar ou não. Os vereadores eleitos, a mesa diretora, lamentaram a ausência dos colegas parlamentares. Fiquei triste de ver isso. Quem me conhece sabe, estou aqui no meu terceiro mandato e nunca deixei de participar. Mesmo derrotado, eu estive aqui, acompanhei, parabenizei os vitoriosos e nós temos que pensar na instituição, não em ego pessoal de cada um. Mas fiquei triste de ver isso pela primeira vez que acontece na Câmara uma situação dessa. Eu acho uma falta de desrespeito, mas eu acho que cada um dá o melhor que tem. Olha, na verdade a gente não sabe o que aconteceu, né? Fica difícil entrar nesse mérito porque nós não sabemos se aconteceu alguma coisa entre a família, vida, enfim. Fica muito difícil entrar. Eu acho que é a consciência de cada um. A expectativa de uma Câmara independente que busque o diálogo com o Executivo, que busque aparar as arestas também. Inclusive, nós montamos essa chapa com oposição e situação justamente para mostrar que a Câmara quer estar unida, quer estar em harmonia com o Poder Executivo, mas independente como prega a Constituição Federal, mostrando assim que a gente quer cumprir com o nosso trabalho aqui dentro. A posse está marcada para o dia 1º de janeiro, às 9 horas da manhã. Então, eu proponho a torre do diálogo, né? Eles vão procurar a gente para conversar com a gente e nós vamos fazer o nosso melhor. O nosso negócio não é jamais atrapalhar o município, não é atrapalhar contra o município, não. É lutar pelo município, para que desenvolva e todos venham a ganhar com isso.